O prazer do tiro esportivo é isso, você poder usar chumbinhos que tem cada desenho doido e ter um produto que é uma carabina de entrada, tá com uma luneta um pouquinho invocada em cima dela mas dá pra brincar o final de semana no sítio usando álcool de proteção, lugar seguro de boa é uma brincadeira que vale a pena cada disparo